Tio F começa Boa noite Cidade do Rap Boa noite Nós mudamos o ambiente, mas nada muda Certo? Hip Hop e cultura Tá ligado, muita rima Boa noite pra geral, vamos fazer da melhor forma Tio F começa aqui, certo? Tio F, DJ, JP Epicentro Ai Ai rapaziada, sem sapato chegar Chega a voz, eu aprendi que você é aí Chama, chama Vai Direto começa e tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Aí, segura seus passos Desse jeito meu mano, se quer ouvir rima meu mano É só chama que eu faço Desse jeito eu faço a levada, aqui mesmo sem não arrumar nada Vou passar por cima de você meu mano É só mais um degrau dessa escada Não, segura o meu passo que eu rimo com a voz E eu sou veloz, diferente de você sou vilão Cê é um cuzão, mas não é um super herói Esse cara eu já bato e já passo Porque cê tá ligado que eu sou ileso Cala a boca, segura os seus passos Minha rima, segure meus pesos Segura os seus pesos? Você é muito fraco Cê maldade esses pesos são tão pesados Que eu levantei apenas com o braço Cê não passa de um obstáculo Pra mim cê é um pólvulo Quer me afundar com os seus tentáculos É, afundar com os tentáculos Cê perdeu o seu cuzão É fácil levantar com o braço Com o braço você caiu no chão Porque te afundou Tá ligado que agora eu vou falar Cê se fudeu ficou lá, viu o navio Cê afundou com aquela ancorada Com o braço no chão? Quero que se foda Vai pra casa do caralho Mano, nós é o hip hop Eu sou o b-boy Segura o bico de papagaio Nesse jeito que eu me falo a verdade Não é brincadeira Bagulho é sério, meu mano Se agacha no chão é parte da rasteira E segura o bico do tocando que eu tô rimando Mano, tá ligado na parada? Bico de papagaio Ele fala para caralho Mas nunca rima nada Ó Só mais uma rima aqui, ô mano Tá ligado, cê é cuzão Cê é papagaio Sobe aqui Que eu que sou o capitão Uh, 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 uh Tô injuriado, polícia quebrou meu borghinho O que cês querem ver? Sangue! Tô injuriado, polícia quebrou meu borghinho O que cês querem ver? Sangue! Isso mesmo Ué, eu ué, eu ué, 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 uh, 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 uh? Scra, Fro Magnus e Gui É um passarinho, ouve a rima, minha asa tá pra cima Voando, olhando, cê sabe, você não domina Se eu bato as asas, você voa, tá ligado? É estética, um gavião com uma visão periférica Você é o capitão, mas é o único no barco E eu nunca vou entrar na porra de um bote furado Você tá ligado? Que é desse jeito, você vai tomar porrada Com o Miguel dois pés no peito É, acho que eu lembrei de você Esse é o improvisado, falou do bote Me lembrou dos seus papos furados Aí, cê sai daqui na parada Quem assistiu apenas um show, olha o canoa furada Você só vem pra meter mala Eu lembrei dos buracos, é bom de eu te mandar pra vala Desse jeito, porque você foi afogado Nesse mar que não é veleja, você morre na fragada Vai perder, porque não manda rima Pro seu enterro não é vala, é vela Eu sou o menino da vila Então volta pra casa, que esse é o improvisado Hoje eu te calo Vou te jogar no ralo Você é o menino da vila Mas pra você é um idiota Aqui nós é Mano Brown E vocês é PJ Tá tirando de verdade Essa aqui é a parada Pra mim cê é Karol Conká Que aqui cê só deu umas tombadas Não faz barilho pra essa batalha, famílias Vencerou 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 O que? Vencerou O que? Vencerou O que? Vencerou É isso mesmo Mãe dona querendo Sem Karol Vai pra PQP Hoje vai perder, você vai se fuder Não manja de rap Cê manja de BBB A diferença é de quem é o Big Brother De quem é o R.A.P Você não é R.A.P Você é o hip-hype Eu quero que vá se fuder Que é desse jeito mesmo Eu rimo igual a lenda Vou dar seu BBB Pra minha mãe eu vou dar fazenda Vou dar fazenda Feça cicatriz Cê sabe que você nunca honrou a sua raiz Falou de BBB Tá ligado? Esse é o beat Deus é o juiz O promotor é o Twitter Eu ouro minha raiz Ela tá representada E tu vai apanhar Igual uma criança mal criada Desse jeito mesmo Vai pra puta que pariu Você tá por lá Que esse MC só quer vir Cê não é criança Mas você é um ramelão Chama a Supernanny Pra pegar esse anão Essa que é a parada Cê vai levar rajada De palavra na cara Demorou? Então você vai receber com o Jeb Chama outro cara Porque o Golias não consegue Desse jeito eu sou MC Não é anão Não é só de um dia Pode chamar de Davi Fodeu agora, hein? É louco Caraca Valeu pra quem gostou das irmãs do Tio F Mão pra cima Saito pra rir bem Mão pra cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, nove, dez, onze, doze, treze, quinze, dezesseis, de sete, dezoito, dezoito, dezenove, dezenove, mais alguém aí atrás, vinte, mais alguém, ó, vinte, 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 vinte e tem. Família, família Família, 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 vinte e tem. Levanta a mão pra cima quem gostou das irmãs do Tio F Tá ligado 11, 12, treze, quatorze, quinze, dez, doze, oito, dezenove, vinte, vinte e... Tio F Parabéns!